Olá a todos, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um Workshop da Casa em formato live streaming. Hoje com o tema, aprendo a calafetar as portas e janelas da minha casa. Já sabe, pode acompanhar-nos pelas nossas habituais plataformas digitais, Facebook e Instagram e também se quiser rever novamente este Workshop, pode fazê-lo no nosso canal de Youtube e no nosso site em leroamerlan.pt. Ao longo deste Workshop, pode também colocar todas as suas perguntas que irão ser respondidas aqui em direto. E para nos ajudar com o tema da calafetagem, temos hoje connosco o João Cantante. Olá João, muito boa tarde. Olá Tânia. Bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso espaço Workshop da Casa. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Nada. O João Cantante é colaborador da nossa empresa há 16 anos e neste momento está na loja da Oeiras como na parte do mundo de securativo, iluminação, pintura e de securação, não é João? Tapetes também. E tapetes. E tapetes. Muito bem. João, as pessoas às vezes querem recorrer à calafetagem das suas habitações por causa do frio, mas a verdade é que é muito importante também fazermos a calafetagem do calor, não é? Exatamente. Nós quando pensamos em calafetagem, geralmente abordamos as lojas no inverno. Estamos sempre a pensar que vamos calafetar para não entrar o frio, mas no verão também perdemos. Esse fisquinho de dentro de casa vai-se para dentro, porque as janelas vão deixando passar, portanto as janelas como as portas, vão deixando passar essa saída de energia, vamos lhe chamar assim. Então, o que nós vamos aqui hoje mostrar é que no mundo da calafetagem, quando se chega a Leroy Merlin, onde há a marca da casa, marcas da TESA, marca da Burcasa, mil e um produtos. Então, nós vamos aqui mostrar quais são os produtos mais indicados e também como é que se aplicam para mais facilmente, quando alguém chegar a uma loja das nossas, saber o que recorrer a nível de produtos. Pois, porque a muita dificuldade que as pessoas têm é, vamos calafetar, mas o que é que eu vou utilizar? Como é que eu vou isolar e que medidas é que eu preciso de saber, não é? Corretíssimo. Para poder fazer a calafetagem da minha habitação. E para além de isolar o calor e o frio, é muito importante fazermos a calafetagem da habitação para melhorarmos o sistema energético da nossa casa, não é? Daí a classificação energética, hoje em dia quando compramos ou vendemos uma casa vamos precisar e essa avaliação também está aí, está na passagem, na perca de frio e calor através das janelas e das portas. E vamos começar hoje a falar aqui em janelas de correr, vamos falar em portas, por isso mãos à obra. Estás preparada? Muito bem, estou preparada. Queres começar por aonde? Vamos começar por uma janela de correr. Ok. Então, uma janela de correr, nós se formos colocar uma calafetagem de pressão, a janela vai deixar de correr. Então, o que é que existe nas janelas de correr? Existe a possibilidade de desmancharmos aqui de lado estas pecinhas, em algumas janelas temos que retirar com uma chave de fenda e depois levamos a janela até ao centro da mesma janela, levantamos, tiramos a janela e vamos descobrir aqui várias fitas de calafetagem. Portanto, temos sempre que tirar a janela, pelo menos? Sim, se quisermos fazer uma calafetagem a 100%, isto porquê? Porque quando nós vamos à loja, o que nós vamos ver na loja é que a janela tem esta peça que está aqui, que está a fazer um isolamento, mas depois aqui dentro também vai existir essa mesma peça de isolamento. Ou seja, aqui o vento vai passar, vem de fora, atravessa o carril, vamos-lhe chamar assim, e vai entrar para a nossa casa. Se nós fizermos este polinho, que é uma pelúcia, este polinho o que vai fazer é encostar-se sobre o carril e não deixar passar o vento através desta falha da janela de correr. Porque nós gastamos dinheiro numa janela de vidro duplo, mas na realidade todo o perímetro à volta da janela está-nos a deixar passar frio. Frio, pois. Então, vamos aqui já fazer uma substituição deste perfil que chama-se pelúcia. Pelúcia. E essa pelúcia, existem medidas? Como é que nós sabemos que pelúcia é que temos que utilizar na nossa janela? Um dos truques é tirar sempre o que lá está e trazer como medida. Esta medida que nós trabalhamos na Leroy Merlin é a medida mais comum, apesar que há as janelas que têm uma um bocadinho mais larga, mas também existe a solução para isso. Eu vou-te mostrar porque esta é de retirar, é super simples. É de encaixa, é isso? É. Esta tem uma calhazinha aqui, nós só temos que passar aqui dentro da calha e corrê-la para aqui a fora. Ok. Ok? Então, vamos à Leroy Merlin. Temos uma janela de correr e vamos pedir um perfil para as janelas de correr. Bom, isto é um perfil para as janelas de correr. Ele vem em rolinhos. São rolinhos de 6 metros. Temos aqui... Depois temos que cortar à medida, é isso? Cortar à medida. Cortamos só depois de ele estar colocado no local. Eu tenho aqui um já cortado que é mais fácil. Nós vamos agarrar nisto e vamos inserir na calha. Pronto. Vamos inserir aqui na calha. Estava aqui a reparar, isto agora é cinzento. Isto tem várias cores, João, é? Não, geralmente é a ronda ou entracite ou em preto. Ok. Geralmente são estas duas cores. São estas duas cores. Pronto. Vamos colocar por aqui adentro. Está feita a substituição. Isto, como vês, está a entrar sobre pressão porque a outra já estava prensada do tempo. Já estava mais desgastada, não é? Sim. Vamos agarrar numa tesoura e... Está feita a substituição. Ah, parece super simples. É só a medir. Se a janela não tiver este perfil aqui, estas soluções têm autocolante. Ou seja, eu posso também agarrar na peça, descoar e vamos colar aqui ao lado. Por aqui a fora. Vamos tirar e... Ou seja, eu posso isolar na mesma sem precisar ter o encaixe. Exatamente. Se eu não tiver o encaixe, mas quiser aumentar o isolamento destas janelas de correr, esta é a solução em autocolante. Ou seja, a mesma fita dá para fazer as duas funções. Pronto. Muito bem. Depois, para tirar estas aqui dentro, já requer um bocadinho mais bricolagem, porque no caso, esta janela, teríamos que tirar este parafuso fora, para tirar esta peça, para substituir as duas fitas aqui dentro. Para ele deslizar. Mas também dá para fazer a colagem ou é assim mesmo se é só de encaixe? Não. Este aqui tem uma calhazinha mesmo e a fita corre por aqui dentro. Pronto. Muito bem. Então vamos pescar outra vez a nossa janela. Vou tirar a decolar, senão a janela não vai funcionar. Pronto. Vamos fazer isto aqui. E então, onde é que nós temos aqui esta pelúcia? Temos aqui, onde ela vai cruzar com a outra janela. Exatamente. Eu vou encaixar a janela novamente. Vamos aqui ao eixo da janela, ao meio e levantamos e largamos. Portanto, é neste encaixe e aqui é nas laterais e em cima e embaixo. Ela tem, assim, através do vidro, ela tem ali um pelinho que vai-se cruzar com o pelo deste lado e vai fazer o feixe da janela e esse pelo não vai deixar passar o ar aqui pelo meio. Depois temos aqui em cima, do lado dentro e do lado fora, em ambas as janelas, esse mesmo polúcia para não deixar passar o vento e algumas janelas que não têm aqui um encosto, mas também podemos pôr aqui onde ela vai encostar. Ou seja, podemos fazer aumentar a calafetagem no terminal da janela e ela quando fecha, neste caso, eu estou a abrir porque a janela é daquele lado, mas caso fosse um perfil a direito, a janela quando encosta fica espalmada ali e não deixa passar o vento. Ou seja, fica, se não fica, se não fica, fica isolada e mais na lateral também. Exatamente. Agora, o que é que acontece com uma janela correr? A janela correr nunca vai ficar isolada a 100%. Porquê? Porque a janela tem que trabalhar, tem que deslizar. Então há uma pecinha, por exemplo, da marca da Burcasa, também disponível na Lei Rua Merlin, que é uma palheta. Essa palheta é isto que está aqui, vou mostrar aqui, vamos retirar a janela aqui para baixo, para desleitá-la. Esta palheta funciona da seguinte forma, tem um lado. É só em transparente ou também tem várias cores? É transparente para esteticamente também ficar mais bonito. O que acontece com esta palheta é que ela faz ali uma espécie de um V e então vai fazer um encosto à janela que estiver ao lado e faz o isolamento. Então, eu vou ver se consigo fazer lá para casa. Eu vou fechar só as janelas, só para ser mais fácil de cuidar com os dedos. Bom, então, tiramos este autoclantzinho que está aqui. Não consigo tirar do outro lado mais facilmente. Vamos descolar. A janela vai correr, que é ao contrário. Esta vai correr sobre aquela, então eu vou colar na janela de dentro. Deixa-me só fazer assim, Tânia, que é para ser mais fácil. É para ser mais fácil. Tirar a janela fora. Então, para mostrar lá em casa, a gente desmanche isto tudo. Esta peliculazinha vai colar aqui e aqui. Tiramos o excesso. E esta pelicula agora... E vai fazer a ligação das duas janelas. A ligação das duas janelas. Ou seja, quando eu voltar a montar a janela... Ele vai dobrar ali no cantinho, não é? Esta pelicula está ali dobrada. Eu vou virar a janela ao contrário para nós vermos o que é que ela faz lá dentro. Esta pelicula está por aqui, ela é transparente. E o que ela vai fazer é um atrito à janela e não deixa que o vento passe entre uma e a outra. Ah, isso é bom, porque mesmo que nós queiramos isolar a janela, ao abrir e fechar, estes frisos passam ao vento. Continua a ser funcional, a janela continua a correr e isola aqui. Esta mesma pelicula também pode ser aplicada na parte de baixo da janela. Ou seja, eu posso agarrar nesta pelicula... E tem durabilidade esta pelicula? Isto é um plástico. Se for uma janela que tenha muita exposição ao solo, é normal que tanto em tantos anos... Vai-se desgastando. Vai-se desgastando. Esta pelicula também se pode colocar aqui junto do terminal da janela. Portanto, no fundo é em todas as zonas em que possa passar o vento. Então, esta pelicula transparente não vai ficar em estético e vai fazer também aqui uma barreira para que o ar não passe através da parte de baixo da janela e o mesmo da parte de cima. Isto pode-se contornar toda a janela com esta fita. Então, conseguimos com as janelas de correr um isolamento maior. Muito maior. Ok? Muito bem. E janelas de correr? Portanto, para as janelas de correr é a pelúcia, esta fita... Como é que és que chamava esta fita? É uma fita em perfil V. Perfil V. É. São os ideais para janelas de correr, não é? Ele depois, na parte de trás das embalagens, ele dá alguns exemplos de onde aplicar essa pelicula para fazer um isolamento mais eficaz. Isto, pois, cada fabricante de janela de alumínio tem carris e encaixes diferentes e isso pode mudar o sítio onde vamos colar a fita. Ok. Relíbo lá em casa para, se quiserem, pois, ceder a estes artigos. Não se preocupem que nós, no fim, colocamos toda a descrição de todos os produtos que vão ser utilizados e que estão a ser utilizados neste workshop para poder encontrar facilmente no nosso site e também nas nossas lojas físicas. Ok. Passamos, então, para as portas. Então, vamos passar para as portas e para as janelas ao mesmo tempo. Isto porquê? Porque uma porta e uma janela de dobradiça, o processo de calafetagem é igual. Aquelas de privência e que abrem e fecham, não é? A única diferença é que numa porta temos uma passagem de vento por baixo e na janela temos um ar toda à volta para calafetar. Então, vamos começar pelas janelas. Uma janela para ser calafetada, primeiro temos que medir a folga. E então, para medir a folga, existem várias... Pois, porque às vezes, quando nós queremos, sabemos que queremos isolar, mas como é que nós sabemos que medidas é que temos que isolar, não é? Então, primeiro temos que saber qual é a folga que nós temos na janela ou na porta para corrigir. Sabermos onde é que está a folga, é isso? Sim. Ok. Porque se tiveres uma porta, por exemplo, o caso desta porta. Esta porta está empenada, nós conseguimos ver perfeitamente aqui pela lateral da porta, que tu consegues ver aqui que a porta aqui está mais saída e aqui a porta está mais dentro. Ou seja, nós aqui já sabemos que a porta tem uma diferença. Agora, quando a porta está, nas nossas casas não conseguimos ver através das paredes. Então, temos que medir. Uma das maneiras muito simples de medir é agarrar numa folha de papel. Eu vou agarrar aqui numa... Vou agarrar aqui nesta peça. Mas pode ser perfeitamente uma folha de papel. E começamos a dobrar a folha de papel em várias medidas. Mas existem várias formas de podermos saber as medidas? Sim. Há a técnica do isqueiro. Agora, quando te ensinam a técnica do isqueiro é pôr-se aqui e ver se o vento passa. Ah! Eu não fumo. Em casa é tudo elétrico. Não tem isqueiro. Isqueiro não serve para nada. Há a técnica da plasticina, que é colocas a plasticina na dobradiça, fechas a porta, abres a porta e vês a espessura. Ah, pois, porque ele fica aqui já a espessura. É esta espessura aqui, não é? Eu como ainda não tenho crianças, não tenho plasticina em casa. Deves que arranjar uma solução, então. Então, uma das soluções muito simples é papel. Eu vou usar aqui um bocado de plástico, mas o truque é nós fechamos a porta ou a janela e pomos por aqui na lateral da porta e corremos por aqui a fora. E como vemos, ela aqui embaixo já está muito apertada, já não consegue deslizar facilmente, mas eu aqui em cima tenho uma folga enorme. Ou seja, eu tenho que fazer um isolamento maior na parte de cima, é isso? Exatamente, mas eu não vou comprar uma fita para a parte de cima e uma fita para a parte de baixo. Então, eu aqui já tenho uma conclusão, que a fita aqui embaixo vai ter que ser o mais fininho possível. Porque ela aqui já tem dificuldade em passar. Mas eu aqui em cima, quando é muito folga, eu vou começando a dobrar essa folha e vou ver, ainda continuo a passar e vou dobrando até ela prender. Pronto, ela prendeu. Já consigo ter a medida que precisa. Já consigo ter a medida, ou seja, eu tenho aqui à volta de uns 6 milímetros, ou seja, eu com 6 milímetros como é que eu vou chegar a L'Equan Amirland e escolher uma fita que lhe faça de 1 a 6 milímetros. Eu vou agarrar nas caixas e as caixas dão-nos uma leitura muito simples. Então, esta fita prensada vai a 1 milímetro, excelente, dá para a nossa situação. Ou seja, dá, exatamente. Mas depois ela em expansão ocupa 4. Nós temos 6. Ou seja, não pode ser essa que vai ser uma folga maior. Esta vai funcionar na parte de baixo, não vai funcionar na parte de cima. Depois, o que é que vem a seguir? Temos uma fita que começa prensada, faz 2 milímetros e senta a prensada 6 milímetros. O 6 é excelente. Para nós dá, mas o 2 não. Ah, porque temos a folga pequenininha de 1 milímetro. E a porta não ia fechar. E então, seguimos para outra solução. Solução 1 milímetro, prensada. Sim. Está ok. Dá para a nossa parte de baixo. 7 milímetros. Dá, porque nós temos 6. Pronto, nós temos 6. Quando nós temos 6, devemos escolher sempre a medida a seguir. Porque 6 há de ser a justa, o 7 já vai encostar e fazer uma pressão sobre a fita. Como ela se adapta de 1 milímetro a 7, para uma porta como esta que está toda empenada, esse será o ideal. Ok. Então, neste caso, eu chegava à Le Roi Merlin e via uma fita de 1 a 7 milímetros. Era a ideal porque eu tenho 6 milímetros para ir lá na parte de cima. Corretíssimo. E debaixo 1. Pronto. Depois, a diferença entre as fitas que vamos encontrar, quando eles dizem... Pois, porque depois eu chego à Le Roi Merlin, tenho uma panópli de escolha, não é? E não sei o que é que é que escolha melhor. Mas aqui a tua solução está no que tu precisas. Eles podem te oferecer muitas soluções, mas se tu tens uma folga de 1 a 6, tu as outras soluções... Já não são para mim. Tens de descartar. Ok. Pronto. Então, depois a diferença de materiais. Esta que vai de 1 a 7 é feita de silicone. O silicone é uma matéria bastante durável, de eles usarem 10 anos de garantia. Ok. Aqui já é uma esponja e uma borracha e então as garantias vão baixando. A garantia tem a ver com a durabilidade do material, como vai estar sobre pressão. Depois vai ganhando ali um vício. E vai ficando cada vez mais palmado, é isso? Então, um dos truques é, ao final de 10 anos, vamos lá ver se ainda estão em condições ou se não, substituímos. Ok. Pronto. Então, vamos colocar a nossa fita de 1 a 7 milímetros. A Tânia vai abrir a caixinha. Vou abrir a caixinha. Vai tirar a fita lá de dentro. Temos 6 metros de fita, não é? Exatamente. Temos aqui, portanto elas são assim, não é? Exato. Podes puxar à vontade. E agora desenrolando isso tudo, vais olhar e só tem 3 metros. Então, só tem 3 metros porquê? Porque esta fita, ela vem para ser separada. Ah! Tem aqui truque. Então, dos 3 passou a 6. Há muitas pessoas que dizem assim, mas eu tenho uma porta blindada, eu posso pôr as duas fitas, não há necessidade. Basta uma das fitas funcionar como isolamento, a segunda fita não vai estar lá a fazer nada. Então, mais vale uma fita fininha fazer o seu trabalho do que 3, 4 ou 5 e após a porta não fecha porque está lá muita fita a fazer em enchimento. Pois. Eu agora vou tirar aqui a porta para ser mais fácil explicar. Antes de avançarmos, João, vou relembrar lá para casa que pode colocar todas as suas perguntas, que o João vai responder aqui em direto, portanto esteja à vontade. todas as questões que tenha sobre calafetagem, nós estamos aqui hoje só para si para responder todas as questões. Não é, João? É sim, sim. Vamos cá. Então, portas e janelas de dobradiça, como é que se faz a calafetagem? Na zona da dobradiça, vamos deixar para o fim. Ah, ainda vamos ter de fazer alguma coisa à dobradiça, é isso? É. Ah, ok. Então, primeiro vamos fazer um corte de 45 graus. Isto porquê? Porque nós vamos pôr uma fita aqui. Então, a janela, quando encosta, a janela e a porta, quando encosta, vai encostar neste perfil, ok? Toda à volta. Então, eu vou colocar esta fita de calafetagem e vou começar aqui em cima. Atenção que eu não estou a ver, mas acredito que esteja no sítio certo. E vamos andar por aqui abaixo. Não vamos cortar a medida logo, porque a fita, à medida que nós estamos a colar, pode reterir um bocadinho a casa da cola. Então, pode acontecer, cortamos e depois, quando chegamos, fica a faltar um bocadinho, não é? Então, vamos pôr aqui abaixo, pôr aqui abaixo. Está tudo encostadinho. Agora sim, já estamos aqui e corta-se e vem para aqui. Pronto. Então, pressionar muito bem. E este lado está tratado. Vamos fazer outra vez o ângulo de 45 graus, mas neste caso, ao contrário. Então, tem sempre importante fazermos o ângulo de 45 graus? Que é para depois as fitas encaixarem bem umas nas outras, não é? É só o mesmo caso disso. É só mesmo para uma fita poder ligar à outra e ficar mais estético. Então, vamos pôr aqui a fora. Obrigado, Tânia. Vai puxando. Vai puxando. E aí está. Vamos cortar aqui o excesso. Deixa-me ir cá fora. Deixa-me ir aqui. Oi. Vamos cortar. Já está. Pode estirar. Uma coisa ótima também para se fazer em família, não é? Exatamente. Tem de ser alguém alto. Depois, onde é que quase toda a gente erra? É agora nesta lateral. É nesta lateral, porquê? Na lateral da dobradiça, na realidade, enquanto aqui nós temos um processo de encosto, ou seja, a porta e a janela vai encostar aqui e vai espalmar, aqui a dobradiça vai arrancar. Então, se nós pusermos no mesmo perfil aqui, o que é que vai fazer a porta e a janela? O que é que eles vão arrancar, porque ele vai esborrachar é aqui. Ou seja, ele na realidade aqui acompanha, mas aqui é que vai esborrachar. Então, onde é que nós vamos colocar a fita? Vamos colocar na lateral. Vamos agarrar na fita. Aqui. Isto é sempre... Tânia, tens unhas? Tenho. Então, vamos tirar essa fita fora. Ah, isto é indireto. Epa! Está indireto. Pronto, já está. Espera aí, não tires tudo ainda, por causa da cola. Então, vamos colocar na lateral e vamos percorrer a lateral da porta. Portanto... E porta e janela. Atenção, isto atribui-se tanto ao lado da dobradiça. Na realidade, é. O lado da dobradiça, a fita é sempre na lateral e não de frente, onde encosta a porta e a janela. Vou até cá abaixo. Ter sempre atenção, então, na zona onde estão as dobradiças, colocar na lateral e não colocar igual às outras. Que é para a porta não rasgar a fita. Agora vamos montar isto. Só para... Para bater tudo certo. Ora. Ajuda-se só a ir almear o baixo. Aqui está. Ótimo. Então, vou virar isto ao contrário. Espera aí. Aí. Aqui está. Vou virar isto ao contrário, para toda a gente ver. Pronto, a fita está aqui. Esta vai esborrachar para aquele lado. Vai esborrachar para aqui, para este lado. E todos estes vão encostar. E nós vamos ter a nossa porta. Do lado de cá não se vai ver. A passagem do ar fica toda ela isolada. Esteticamente, também não se vê a fita. Não, exatamente. Era isso que eu também estava a tentar reparar. Também, ao bater, também vai amortecer. E está a nossa portinha e a janela. E temos a nossa porta isolada. Que é lafetada e isolada. Maravilha. E agora, o que é que falta? Falta a parte de baixo. Pois é. Na parte de baixo não podemos usar a fita, porque as folgas até são maioritariamente maiores. São maiores. E então vamos usar o quê? Vamos usar estas réguas de porta. Então, estas réguas de porta nós também temos em vários tamanhos e várias cores. Muitas das vezes as pessoas optam por escolher uma cor idêntica à porta. Nós trouxemos aqui em branco. Temos também da marca, por exemplo, da Burcasa, fitas à cor da madeira. Isto agora vai cair tudo. E não há problema. Então, temos a imitar as portas de madeira. Ah, isto é engraçado porque podemos, as portas que temos lá em casa, a cor das nossas portas, podemos mesmo utilizar para não parecer que estamos a isolar, não é? Exatamente. Temos também transparente, caso não queiramos que altere a estética da porta. Da porta, exatamente. Temos em madeira, em madeira, e temos em madeira alumínio. Ou seja, isto é um alumínio a imitar a madeira e isto é colocado na parte fora da porta. Vamos montar uma delas? Os alumínios são mais resistentes, é isso? Sim. Sim, se houver uma porta muito exposta ao sol, podemos colocar em alumínio. Portanto, são mais indicadas para as portas de exterior. Sim. O que há depois também de derreter é que nós temos que... Vamos abrir aqui. Vamos tirar fora. Estas fitas têm algum tipo de manutenção? Não, aqui tem a ver é que se ela for mal colocada, ela vai começar a rasgar o chão e começa a ser descolar. Ah. Porque isto é autocolante. Ou seja, como isto é autocolante, se a fita estiver a raspar muito no chão, ela com o tempo vai se descolando, ou até que o pelo também pode acamar e começar a deixar passar. Estas réguas de porta existem em pelo e em plástico, ou seja, se for o caso da água, nós vamos utilizar uma de plástico para não entrar a água lá dentro. Ok. Então, como é que se monta isto? E quantas vezes mais ou menos por ano? Desculpa, João, aquilo que estávamos a falar aqui há bocado da manutenção. Tem alguma durabilidade anual? Eu tenho uma há muitos anos em casa. O que é a ver é, se ela deixar de isolar e começar a passar o vento, é na altura de substituir. Ok. O truque é esse. Muito bem. Se nós agarrarmos então na nossa portinha, nós temos aqui a parte fora da porta e temos a parte dentro. Eu aconselho sempre a pôr estas ripas da parte dentro da porta. Porquê? Porquê? Porque geralmente da parte fora temos aqui sempre uma celeirazinha mais alta, então estamos a isolar com a altura da celeira e depois quando a porta abre fica aqui uma fenda muito espaçada. Então vamos isolar da parte de dentro. E temos que cortar isto, não é? Temos que cortar isto. Como é que cortamos isto? Pois. Primeiro, vamos limpar muito bem a superfície. Um bocadinho de álcool. Que é para a cola colar mesmo bem, não é? Para a cola colar como deve ser. Vamos isolar, vamos limpar aliás, vamos limpar isto muito bem. Então é um dos ensinamentos que tu também costumas trazer nas aulas aqui de bricolagem? Tudo o que acabamos de fazer de colagens antes de limpar sempre, ou com um bocadinho de álcool ou um bocadinho de acetona. Ok. Depois vamos medir a nossa porta. Neste caso temos 30 e mais ali um, dois, três, cinco. Então chegamos aqui, um lapizito. Marcamos. Aqui um lápis. Ou se der jeito podemos logo fazer assim e marcar logo. Ah, também pode ser sim. Eu vou fazer aqui, vou fazer uma marcação. Vamos buscar uma coisinha muito gira que há no Leroy Merlin. Vamos colocar na zona do corte e vamos fazer aqui um cortezinho rápido. Isto é plástico. Corta rápido, não é? Está feito. Aqui vamos aparar os pelos. Aqui o pulsozinho está feito. Vamos tirar isto tudo daqui, já não é preciso. E agora lá em casa, ah, mas eu não tenho serrote, eu não tenho tesoura. Está para cortar condessor, é o x-acto? Não, não. Há ali outras soluções. Isto há soluções para quase tudo. Bom, então, fitinha autocolante. Tânia? Vamos lá. Faça favor. Vamos encostar aqui o pelo ao chão, ligeiramente. Fazemos um bocadinho de pressão para baixo, só para ele ficar sobre pressão. Ok, e colamos. Está? Vamos adicionar. E a nossa cartagem por baixo da porta está feita. E temos a nossa porta isolada. Então, temos a porta isolada por baixo. Pronto. Ok, estávamos a falar. Não tenho lá ferrota em casa, o que é que eu posso fazer? Então, vamos arrancar. E temos da marca Burcasa e temos da marca da casa, que é a Axon. Então, a Axon tem umas fitinhas autocolantes, em branco e em castanho. E o processo é tão mais simples, Tânia. Olha o espetáculo. Olha. É só agarrar e coar. Estás preparado? João, antes disso, até temos aqui uma pergunta das fitas. Sim. Quando se tira as fitas antigas, limpamos com algum produto antes de substituir pelas fitas novas? Sim, com um bocadinho da acetona ou álcool. Ok. A acetona ou álcool. O álcool quase toda a gente tem em casa, é mais fácil. A acetona, talvez nem toda a gente tenha, mas a acetona é um bom desengordurante, é uma boa solução. Ok. E depois também temos aqui uma questão de uma senhora que pergunta, qual a duração aconselhável da fita? A fita, assim que começar a perder o seu objetivo de calavetar... Quando começar, você não está a isolar, não é? Se começar a ver que está a entrar poeiras por baixo da porta, está na altura de substituir a fita. Tânia, estás a ver? Com a cola também? Ah, esta parece ser mais fácil porque é mais maleável, não é? Mais maleável, não precisa de serrote. Não precisa de serrote. E o processo é o mesmo, de ponta da porta. Atenção, aqui temos que encostar em baixo. Primeiro encostar em baixo e só depois aí pressionamos, não é? Anda mais para cá um bocadinho, já está, encosta, está feito. Ah, esta é muito mais fácil. Isto isola tão bem quanto as de alumínio? Sim, isto faz um isolamento tanto para poeiras, não tanto para águas, porque isto é uma esponja, vamos chamar assim. Porta ao pé de sítio que apanha chuva já não vai resultar. Aqui a grande vantagem é que, a maior parte das vezes, o que é que nós temos por dentro? Temos portas com aquelas trancas que vão abaixo e geralmente estas peças chegam aqui e vão apanhar a barra de tranca e as pessoas acabam por cortar e continuam a passar vento aqui neste cantinho. Ah, pois. A vantagem destas fitas é que nós pomos a fita, passa por trás, ela passa por trás do trinco, vamos chamar assim, e a partir daí é só fazer este tipo de isolamento super simples. Ok? Vamos a mais uma solução. Vamos sim. Ah, mas tu tens mais soluções. Maravilha. Então vamos lá. Se fosse só uma solução, já estava bem. Bom, depois, outra solução que nós também temos. Vou tirar agora aquela cola. Lá está sempre álcool ou acetona para desengordurar, não é? Um pouquinho de álcool ou acetona. Se não, a dona da porta depois também dá-me na cabeça. Exatamente. Está feito. E então, outra solução. E essa solução, muitas das vezes, é utilizada nas portas de interior. As pessoas às vezes dizem-me, ah, eu coloco isso na porta do exterior e funciona. Ok, pode funcionar. Ah, mas a resistência, não é? Ao sol, chuva, vento, não é tão grande. E não só. Aquela pequena diferença entre a entrada e a entrada de chão pode danificar o produto. Ah, pois. As trancas podem arroar aqui e depois a porta não abre. Ou seja, pode acontecer aqui alguns fatores que não estão previstos para este tipo de material. Pronto, isto é o quê? Isto as pessoas chamam o chouriço. Pronto, isto é um artigo que é muito simples. Abrimos a porta. Colocamos sobre o comprido da porta. E este é muito mais fácil para cortar. Tiramos a medida. Isto é só tesoura. É aqui o lápis. Está aqui. Então, a porta está aberta. É ali que estou ali. A gente vem aqui. Smercamos. Aqui uma marcaçãozinha. Tiramos fora. Olha os dedos. Aconselhas sempre a tirar fora e não cortar logo na porta? Não, vamos cortar naquele sítio. Vai o x-acto ou a tesoura. Não vai funcionar como deve ser. Isto cá fora corta-se muito mais facilmente. Olha, eu aqui com uma tesoura. Vamos ver. Já está. Foi o tempo que estás a olhar para o telefone. Olha, espetáculo. Quer ver? Estou a olhar para o telefone porque temos mais umas questões. Tem aqui a questão de uma senhora que pergunta. E as portas das varandas e as portas de alumínio sem serem deslizantes? Como é que nós isolamos estas portas? A gente tem resposta para tudo. É o que vale. Boa. Então, o que é que nós temos? Não tem em todas as lojas, mas é um artigo que pode-se pedir por encomenda. E então, existe para estas janelas bascoantes, existem umas calhas de borracha que eu vou mostrar ali. Deixe-me só pôr isto aqui dentro. Já está. Portanto, estas aconselhas aqui mais para o interior, não é? Sim. Mais para o interior porque, por exemplo, olha, nós acabámos de tirar a medida aqui. O que é que nós estamos a esquerda cedo? De vermos aqui atrás. Do perfil. Não, o perfil da porta. Por isso é que a medida não vai lá. Ah. Se for uma porta de interior, este perfil é muito mais pequenino e ele entrava logo à primeira. Então, o que eu estava a falar são estas borrachas. Existe a marca Burcasa. Ela é com a Merlant. Ainda não tem, mas qualquer dia passa a ter. Mas vendemos, não é? Nas nossas lojas. Isto são umas borrachas que vêm com os perfis das janelas. Ou seja, isto é a borracha para substituir as borrachas que vêm nas janelas bascoantes. É muito específico de marca para marca. Nós aí só temos dois perfis. Eu acho que no mercado há mais disponíveis, mas nós só trabalhamos com esses dois perfis. É como eu digo, é uma coisa que pode aparecer em algumas lojas, mas a maior parte das vezes é um artigo só por encomenda. Já está a nossa portinha isolada de um lado e do outro. Ou seja, se eu quiser fazer um isolamento no inverno de um quarto para a sala para não perder o calor da lareira ou do ar-condicionado, esta é a maneira mais fácil de o fazer. Chega o verão, posso tirar, mas se eu também quiser isolar para o calor também não sair e ter o fresco, isto pode lá ficar o ano todo. Estas janelas também dão para as portas de PVC que temos, por exemplo, de abrir e fechar. Estamos dentro de um apartamento, a porta de exterior não está bem para a rua, mas dá para utilizar na mesma? Tudo que tiver o chão direito, tudo que tiver pavimento direito do lado fora e do lado dentro da porta, dá para usar este sistema. Ok. Porque isto vai escorregar, isto vai andar a arrastar para o chão. Agora, se eu tiver isto numa porta de entrada, por exemplo, e há areias, e se eu tiver um chão cultuante, se as areias se acumularem aqui por baixo, isto vai riscar o chão todo. Ah, ok. Isto também é uma das coisas... E a durabilidade isto também não é quase nenhuma? Isto é espuma, é um bocadinho de cid resistente à água. Ou seja, isto em termos de durabilidade é fácil, vai durar muito tempo. Ou seja, provavelmente vai ficar muitos anos ali, só ele começando a desgastar aqui, se for um chão muito agressivo, é que ele vai começar a desgastar de resto, isto vai durar muito tempo. Ok. Nossa porta e nossa janela. E temos a nossa porta isolada. Depois, outras soluções que nós temos também para as portas das garagens. Temos soluções de fita, de borracha e de pelo. Ou seja, estas réguas de alumínio... Ah, estas têm mesmo que se cortar, não é? Tem que se cortar a mim. Não há outra hipótese. Isto tem dois metros e meio, ou seja, são duas ripas de um metro e vinte e cinco. Ok. Isto é parafusado nas portas das garagens. E depois, para calafetar a porta à volta, nós temos a chamada esponja de calafetagem um tamanho maior. Ou seja, esta que está aqui, que há quem usa isto nas portas de bolidário. Até de vez, portanto... Ou seja, esta prensada vai a três, ela em expansão vai a dezesseis milímetros. Isto põe-se toda à volta do perfil da porta da garagem e este podemos pôr da parte de baixo. Se não quisermos este tipo de borracha... A Burcasa, lá está, temos várias marcas, temos também a Tesa. A Burcasa tem a fita adesiva e tem fita com parafuso. É uma fita que nós colocamos também à volta da porta da garagem. Nós podemos colocar aqui à volta esta fita. Então, a porta, quando fecha, faz uma barreira e não deixa entrar nem a água nem o vento lá para dentro. Ok. Ok? Bom, depois, o que é que nós temos aqui mais que podemos mostrar lá para casa? João, até agora está perfeito. Ótimo. Eu estou a perceber tudo e penso lá em casa também. Ressalvo mais uma vez que podes fazer todas as suas perguntas. Estamos aqui mesmo para responder. O João, nosso especialista de calafetagem, está aqui para nos ajudar. Por isso, é aproveitar. Temos que aproveitar, não é, João? Sim. Então, vou aproveitar-se aqui, por exemplo, na marca da Tesa. A marca da Tesa tem aqui uma fita, tem aqui uma régua de porta basculante. Não sei se a Tânia trouxe... Está aqui. Ok. Ah, trouxe tudo para o lixo, João. Tens uma máquina. Então, vamos abrir aqui por baixo e vou mostrar aqui a vocês outra solução também. Então, se eu tiver um chão irregular, eu quando for colocar estas fitas todas que eu tenho estado a colar até agora, o que elas vão fazer, vão riscar o chão. Ah, pois. Então, para não riscar o chão... Vamos estar a emendar, vamos estar a calafetar o frio e vamos estar a estragar o chão. Exatamente. Então, se tivermos um chão, por exemplo, de mosaica, onde as peças estão completamente regulares, nós podemos usar esta fita, esta régua de porta da marca da Tesa, existem várias cores, e se repararem em casa, segura aí, Tânia, repara que isto recolhe. Ah, pois é. Pronto, e então, o que é que isto vai fazer? À medida que o chão é irregular, ela vai se adaptando ao chão... Vai-se moldando ao chão. Vai-se moldando ao chão. E então, ela não vai ficar a fazer atrito ao chão porque ela adapta-se. Esta é uma boa maneira de não riscar. É. Se nós tivermos um chão de mosaicos irregulares, esta será o ideal. Se for um chão flupante, pode ser ou de borracha ou de pele direita que não precisa de recolha. Pronto, depois, outras dúvidas que também existem, que eu esqueci logo no início, é a história da espuma. A espuma também existe no mercado, é muito usada em janelas de madeira. Ok, aquelas assim mais antigas que abre e fecha, não é? Correto, mas a espuma é um produto que tem uma durabilidade ali de um ano e meio, dois anos. Ah. Ou seja, se nós quisermos andar todos a investir em calafetagem, porque a espuma com o tempo vai ficando esborrachada e a memória dela depois não volta atrás e fica prensada, então temos que andar sempre a substituir. João, e para colocar, é da mesma forma? Queres exemplificar também? É sempre da mesma forma, é sempre, como já temos aqui. Tens para ver o ângulo também. Eu vou tirar aqui fora esta janela, para mostrar lá em casa, esta porta, neste caso. Pronto, e então, nunca se esqueçam, onde encosta, de frente, na dobradiça, do lado. Na lateral. Na lateral. Ok? Depois, outros miminhos que a gente também... Ah, tem uma questão também, João. É que as dobradiças também são importantes para isolar a casa, não são? Estas dobradiças, ou não precisamos de mudar este... Se o vento vier daqui e está aqui a borracha, o vento já não passa para cá. Ah, portanto, aí não é por causa da dobradiça. Não é por causa da dobradiça. Depois, a nível também de isolamento, o que é que nós temos? Temos coisas como defletores de calor, ou seja, isto é uma folha com papel de alumínio, que é colocado na parte de trás dos radiadores, agora está a frio, vamos ligar o radiador, o radiador vai começar a aquecer a parede e a divisão. Vamos perder muito calor nas paredes, então o que é que a gente vai colocar? Vai colocar isto entre o radiador e a parede. O calor todo que começa a aquecer a parede vai... Vai refletir. Vai refletir e vem para... Pronto. Isto também evita... Existe alguma coisa que fica para colocar? Não. Exato. Ele traz uns adesivos. Nós podemos colocar esses adesivos na peça. Vou puxar aqui fora. Os adesivos... Isto estão eles. Pronto. Isto tem uns adesivos, cola-se de um lado e cola-se do outro. Isto estica-se. Agora vai a ir desse lado. Ah, mesmo para refletir, exatamente. E este lado na parede. Vamos simular, vamos só encostar aqui, Tânia. Isto encosta na parede, pomos a fita dupla face e o nosso radiador vai estar aqui nesta posição e facilmente o calor do radiador que ia para o lado da parede vai refletir para a divisão. Então não vai haver uma redução de energia desnecessária. Nós não precisamos aquecer a parede. Exatamente. E isto para a nossa conta da luz vai ser uma maravilha. Pronto. Depois também para a moto tradicional. Temos aqui umas coisas que já algumas lojas começam a ter, que é o tradicional cheiro a isso de pôr nas janelas e nas portas. Ai, este é tão gigante. Temos este assim engraçadinho. Temos um da nossa marca também. Isto aqui atrás parece a feira da loja. Isto funciona. Muito simples. Traz também um adesivo. Ai, traz adesivo? Traz umas bolinhas. Ah, pensei que era só colocar. Muito bem. Isto traz um adesivo. Vamos só tirar isto aqui. Mostra lá para casa. Isto vai entrar na nossa porta que está aqui. Vou montar isto outra vez. Passamos a vir a montar e desmontar a porta. Espera aí, queres ajuda? Já está. Está bom? Ela agora não fecha porque já está aí que há alguma coisa a aprender. Já está. Pronto. Então, isto é este velcro. Este velcrozinho. Colocamos na porta, não é? Colocamos na porta, no sítio. E depois isto cola aqui. Cada vez que nós abrimos a porta, isto vai acompanhar a porta para lá e para cá. É melhor do que os óleos tradicionais que tínhamos sempre a ajeitar a porta, não é? Sim. Antigamente usava a serradura para fazer volume, mas por causa da umidade, depois começavam a ficar todos estragados. Isto tem como material já resistente à lavagem. E depois existe com estas brincadeiras, com o cãozinho e com... E depois existe com vários padrões e tudo isso, não é? Aqui na Burcasa existem dois. Já há lojas nossas que já começaram a ter pedidos dos clientes disto. Eu vou abrir aqui este também para verem lá em casa. Depois o cliente pode escolher a cor que quer, o formato que quer. Eles, neste caso, têm estes dois. Vamos lhe chamar o tico e o teco. Pronto, este aí é o tico e o teco e está feito. Ok, alguma dúvida lá em casa? Por enquanto não, mas já sabe, relembro mais uma vez como a questão de tocar. O João está hoje aqui mesmo só para falar tudo o que seja de calafão. E já é também um colega habitual aqui no nosso espaço de workshop da casa. Ficamos sempre muito contentes cada vez que o João vem aqui aos nossos workshops. João, agora passamos o quê? Para os torres? Sim, vamos terminar aqui com os torres. Outro dos problemas que encontramos muito na Levo Amarland, que os clientes chegam lá, é que passa muito vento pela caixa dos torres. Então... Nós pensamos em janelas, 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 mas depois a caixa dos torres. Às vezes é o sítio onde tem o isolamento e que está a passar o frio todo. Portanto, nós isolamos a janela, está tudo bem, mas depois não está. Continuamos a ter frio ou calor. Lembrem-se sempre de uma coisa, a casa tem que circular o ar. Se nós formos isolar tudo em demasia, se não houver uma circulação do ar, começamos a ter problemas de condensação. Ah, pois. Ou seja, começam a aparecer aqueles pontinhos pretos que ninguém gosta de os ver e já sabem porquê que é. É porque a casa não tem tempo de secar as paredes e começa a acumular muitas umidades na parede e nos tetos e aparecem esses pontinhos negros. Uma das maneiras de descobrirem é que quando limpam esses pontos negros e fica limpo, a partir da condensação. Quando limpa e fica amarelo, então sim, há ali uma infiltração que está a vir de qualquer lado do outro lado da parede. E aí já tem que ser do tipo de investigação, não é? Do tipo de investigação. Então, a TESA tem esta solução, que isto é, vamos chamar uma fitacola gigante em esponja. Isto é adesivo, vai coar. Bom, e é usado nas caixas dos torres, para ver se eu consigo exemplificar como. Então, a caixa dos torres, vamos simular que isto é a caixa dos torres. Se a caixa dos torres tiver o acesso de frente, há cá umas que são de baixo, o que nós vamos fazer é, vamos colar este adesivo na parte de cima, contornar e na parte de baixo. E fica toda à volta do store, não é? E fica assim. O que é que acontece? O vento que vinha de dentro do store, que está aqui, não consegue passar, porque isto está calafetado de cima a baixo. Quando for preciso substituir o store, basta descolgar aqui um bocadinho e temos acesso ao store para qualquer tipo de substituição. quando é ao contrário, quando é por baixo, podemos fazer ou na tampa, à volta da tampa do store, à volta da tampa, ou colar também assim, de um lado ao outro, e então fica, deixa-me pôr isto ao contrário, para aquele lado. Se nós colocarmos assim, a caixa do store vai ficar isolada por baixo e o vento também não vai passar pela tampa embaixo. Outra solução também muito simples, porque maior parte das tampas são de encosto, e às vezes não vale a pena pôr uma coisa tão grande. Então, se eu colocar numa fita de calafetagem, eu vou agarrar aqui, por exemplo, nesta da teza, da Axan. Se eu agarrar na tampa, sendo em cima como em baixo, é indiferente. Posso agarrar na fita. Vou aproveitar para dizer que a Axan é a nossa marca da casa, do Juan Merlin. Também, e digo... E é uma marca espetacular para aquela fotagem, e não só. Podemos fazer à tampa este isolamento que está aqui. E depois faz quem? Toda à volta da caixa. Toda à volta da caixa, exatamente. Também temos que fazer a medição na mesma da espessura. Sim, mas à partida, se pusermos a mais fininha, que vai de um a quatro, é o suficiente. É o suficiente. Depois também a caixa não fecha bem, não é? Se nós colocarmos uma fita toda ao comprido da tampa, aqui a mesma conversa, vamos colocar por aqui a fora. Vamos colocar aqui o excesso. Pronto, está feito. E temos em toda a lateral. Pronto, aqui veio. Pega o nome. E depois é só encostarmos e fecharmos a caixa. Quando nós formos encostar a tampa. Quando nós formos encostar a tampa ao perfil, ele vai acabar por fazer um selo. Eu vou mostrar isto com aquele acrílico que eu pedi. Ao fim ao cabo, nós podemos fazer essa demonstração aqui. Ou seja, nós colocamos, vamos colocar aqui. Podem usar. É só para verem como é que ele faz o quadro. Isto é o material técnico da Le Rouen, é um espetáculo. Verdade. Deu logo aqui para exemplificarmos a fita. Aqui no Rouen, aproveita-se de tudo. A ver se vocês conseguem ali com um bom plano ver esta solução. E aqui ao draber um bocadinho, mas se dá para fugir. Ok. Às vezes. Está. E então, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Eu, quando colocar a caixa, deixa eu colocar assim, ele vai fazer ali um esborrachar e faz o isolamento. Ou seja, está a pressionar aqui. Ele está a pressionar toda a volta e a partir daí já não vou ter, deixa eu pôr assim a ver se dá para apanhar todo. Dá. Eu, a caixa, ela ao esborrachar, vai isolar por completa a passagem do ar. Pronto. Isto são as soluções super simples para as caixas dos stores. As pessoas às vezes, é, começam a isolar, caírem para o placa de esferovido, e depois a placa de esferovido cai para dentro do store, o store deixa de funcionar. Ih, que trabalheira. Pois tem que estar a alterar o store tudo. Basta só de ter uma fita à volta do perfil da tampa e está resolvido. Muito bem. E tu aconselhas a colocar tanto a tese da tese como esta fita que usamos da Axan na mesma caixa de store ou usamos uma ou outra solução? Não. Uma ou outra solução. Não precisamos já usar as duas. Não precisamos já usar as duas. Não há necessidade disso. Podemos colocar, é assim, se for as caixas de stores antigas, que geralmente é cimento e de jolo, vai ser sempre complicado colar isto. Pois. Se for as novas caixas que são de PVC, super simples, cola-se isto e está resolvido. Agora no tijolo, no tijolo a cola vai acabar por se descolar e enrola-se no store e depois temos que andar sempre a desmanchar o store. Mais alguma dúvida aí ou não? Até agora não. Mas, João, estás a explicar de forma exemplar, por isso é que não temos tido aqui perguntas. Quero eu acreditar que é por isso que não fazem as vossas questões, ou seja por timidez. João, então, agora fazendo aqui quase um resumo, antes de terminarmos, ainda temos algum tempo. Se um cliente que vá à loja Le Roi Merlin, quais são as informações principais que tu achas que é importante colocar para um colaborador Le Roi Merlin? Então, primeiro ele tem que tirar as mínimas medidas daquilo que quer calafetar. Ou seja, só vai calafetar uma porta, ter as medidas de todo o perímetro à volta da porta. Ok. Portanto, ter a medida completa da porta. Elas a mesma coisa. Se for para cortar para uma régua de porta, as réguas geralmente vêm acima de um metro, mas há umas aqui em mitad madeira só tem 93. Ou seja, é a mesma conversa. Vamos ver qual é a medida da largura da porta. E depois fazemos a adaptação. A nível do pêlo para a janela de correr, a mesma conversa. Tirar as medidas, quantos metros é que tem. Atenção que uma janela de correr, as medidas... As medidas vão ser uma vez, duas vezes, três, quatro, cinco e seis. Ou seja, uma janela... Ah, tem que ter as duas, os dois lados. Não pode ter só um. Exatamente. Uma janela de correr tem sempre um lado dentro e um lado fora para calafetar. Ou seja, este pêlo tem que ser sempre calculado de um lado do outro, de um lado do outro, de um lado e do outro... Portanto, este lado pode não ser igual a este. É importante termos as medidas dos dois. Não, basta tirares um e multiplicar. O único que não precisas multiplicar é este. Este só tem de um lado, mas na outra janela também só tem de um lado. Então, quando nós tiramos as medidas, é sempre duplicar. Por isso é que estes rolos vêm com, se não tem erro, seis metros. Portanto, seis metros ainda é muito metro. Está, ainda sobrante. Está mais que se parta-se. Mas tem muitas janelas para calafetar. Portanto, está aqui. Por exemplo, este rolo traz seis metros. Seis metros, exatamente. Traz seis metros, seis metros. Se for aqui começar a medir. Vamos ver, eu aqui tenho 30, 60, 180 e vou por aí fora até chegar. Ok, preciso de três, quatro ou cinco coisas destas. É comprar as três, quatro, cinco coisas destas. Temos aqui mais uma questão. Portanto, chamámos aqui, para as pessoas não ficarem tímidas, a fazer as suas questões. A senhora Helena Costa pergunta. Como isolar as caixas de caixas de antigas? Há alguma solução? Sim, há esta solução na tampa a colocar. Há também a possibilidade de ir, por exemplo, a materiais de construção e comprar uma placa de esferovite. Ou seja, eu no perfil, nas casas antigas, geralmente há um perfil em madeira. Onde encaixa a tampa. Eu posso também comprar uma placa de esferovite. Corto à medida e a placa de esferovite vai entrar aqui sobre a pressão e faz um isolamento. Também é uma desipótese. Se eu estiver com medo que a placa de esferovite caia para ali. Então vou colar a placa de esferovite à tampa. E então a tampa vai servir como se fosse uma rolha gigante. E não vai ocupar qualquer tipo de espaço porque a placa de esferovite vai trabalhar sempre dentro. Ou seja, a tampa encosta aqui, mas a placa de esferovite vai estar aqui dentro. Ou seja, não vai esturvar qualquer mecânica dos toques. Muito bem. Pronto. Mais alguma coisa importante que queres aqui deixar no nosso workshop. Recorrendo para os clientes. É o teu momento. É o meu momento. Eu tenho aqui mais uma. É a de basculante. Quer ver se eu consigo encontrar aqui no meio disto tudo. Ok. Existe esta. Falta eu falar. E a de basculante. Então, esta é uma calha bastante grande. E a de basculante é esta. Então, nós há por cá estávamos a falar naquela da teza basculante, mas era de pelo. Nós temos aqui da marca da Burcasa a mesma conversa, mas em alumínio e borracha. Esta também precisa de parafusar. Sim. Estas são calhas que vão trabalhar na dobradiça da porta. E elas convêm de ser mesmo parafusadas porque elas vão fazer alguma pressão ao chão. Ok. Ou seja, o que isto vai fazer é, eu vou tentar simular aqui na mesa, a RIPA está parafusada na porta e está com este distanciamento ao chão. E quando ela encosta na porta, a RIPA vai fazer este movimento de basculante. Vai para cima. Ou seja, isto que está aqui atrás é uma molinha. E o que ela vai fazer é, quando a porta está fechada, ela vai fazer este movimento ao chão e a borracha vai selar, não deixa passar águas. Quando a porta abre, ela levanta ligeiramente e a porta abre sem arrastar no chão. O problema destas RIPAs, das portas com borracha, é que se houver areias, para dentro de casa arriscam tudo. Pois. Então o que esta faz é isto mesmo, é. Ela levanta ligeiramente e a porta abre sem arranhar isto junto ao chão. Quando a porta fecha, ela baixa e faz o trinco. Adapta-se bem e tenta a nossa porta. Ou seja, nós temos soluções praticamente para tudo. O truque é chegar lá e dizer, tenho uma porta com estas características, quais são as soluções? Qualquer um nó, espera com si. É muito curiosa que aquela que tu mostraste aí à ponta. Olha ela, diz lá. Esta é transparente. Esta é para colocar no perfil da porta, ou não, na parte de baixo da porta. Geralmente são portas. Aqui o único defeito é que nem todas as portas têm as mesmas larguras. Esta entra por aqui a fora. Vamos entrar por aqui a fora. Pronto. E está feito. Pronto. Se a porta for ligeiramente, afoga muito grande. Nós podemos também ajustar baixando ligeiramente, porque isto faz pressão. Pronto. O que é que ela tem por baixo? Tem quatro ripas de plástico. Porquê estas quatro ripas? É só para barrar completamente a passagem de poeiras, animais e tudo mais. Os insetos passam por aqui a baixo, então tens sempre mais uma de reserva. Isto para portas que têm abertura para dentro e para fora, por exemplo, também é ótimo. Porque ela faz, ela tanto dobra para dentro como dobra para fora, sabe a ver? É super maleada. E adapta-se a qualquer porta dentro destas medidas. E estas são colocadas para interior ou exterior? Estas são mais para exterior. Estas assim são mais para exterior, que é para não entrar a bicharada, não entrar a águas e poeiras. Bem, por acaso eu não tinha visto esta, fiquei agora curiosa aí que tu mostraste. São alguns modelos que só há na águas, mas nós tendo as referências conseguimos-nos sempre mandar vir. Fazer uma entrevista, não é? Fazer uma entrevista. Sim. Ok. Ok. Não sei se tens mais alguma coisinha que queiras dizer. Acho que está tudo. Acho que está tudo. Acho que não me esqueci de nada, mas no próximo workshop nós teremos as futuras dúvidas. Ok. Obrigada João, mais uma vez por este workshop. Mais uma vez fiquei maravilhada aqui a ouvir os teus ensinamentos e penso que toda a gente lá em casa também ficou. Tens aqui um dom que é a obra, Paulo Romerlan, que explicas muito bem. Muito obrigada mais uma vez pela tua presença. Em casa também, muito obrigada por ter assistido, por todas as questões que fez. Se houve alguma questão que não foi respondida, não se preocupe que nós, posteriormente, juntamente com o João, vamos responder. Já sabe que pode rever novamente este workshop no nosso canal de YouTube e também no nosso site. No dia 5 de março, peço desculpa por na próxima semana, dia 26 de fevereiro, no dia 5 de março, vamos ter mais um workshop que criou peças de arte decorativa em cerâmica. Uma homenagem ao Dia das Mulheres. Portanto, da minha parte é tudo. Do João também, muito obrigada. Já sabe que pode rever novamente este workshop também no nosso Facebook. Obrigada e até à próxima.